É a Terra dos Cavalos! Yeh, 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 yeh! Um lugar bem legal para passear e amigos encontrar Cavalgar e brincar sempre todos juntos, assim poder estar Na Terra dos Cavalos, tudo é tão lindo Seja bem-vindo, venha aproveitar É a Terra dos Cavalos! Terra dos Cavalos Hoje em Terra dos Cavalos, será que o desejo de vencer uma importante competição Vai destruir a amizade de grandes amigos? Vitória, qualquer preço, cowboy! A gente tá indo muito bem! Parece até que já ganhou o campeonato juvenil Na verdade, não acabou ainda A competição Prontos? Todo dia sou feliz feito uma porca Eu canto feito uma cantora no show Eu vou estar bem amanhã Venha o que vier Eu sou tão feliz Por ser uma porca Muito bom, Tilly Vocês feras dos campos Se me virem chegar É melhor se render Se disser corro É melhor correr Porque sou um cão alfa E vocês apenas um gato E um porco E um porco Miau! Shep, economize sua voz E é que podemos chamar isso de voz Está na hora da vencedora dessa pequena competição de canto Mostrar o seu talento Sabe, Angora Quando se compete Vencer não é necessariamente a coisa mais importante Shep, eu ouvi você uivar Fiquei preocupada Pensei que tivesse se machucado Ainda bem que não aconteceu nada com você, né? Não, foi só o meu orgulho, Sarah Só o meu orgulho É a terra dos cavalos! Ei, pessoal Este livro sobre cavalos famosos do passado é incrível Vocês sabiam que um palomino garanhão chamado Trigger Foi o cavalo mais famoso de um país inteiro É, e um cowboy muito famoso montava nele Na verdade, fizeram até filmes juntos Pessoal, eu tenho novidades Novidades? Eu vou ensinar a vocês algumas técnicas do estilo ocidental Que bom! Estilo ocidental é sua especialidade, não é? É, eu já fiz um pouco Ah, o senhor do estilo ocidental É, ele ama o estilo ocidental As omeletes, ama o churrasco Escutem, vamos ter uma competição Para escolher o montador da terra dos cavalos Para nos representar no campeonato juvenil No campeonato juvenil? O estilo ocidental é muito fácil O estilo ocidental é country Eu sei Tem coisa pior do que o estilo country? Bom A música As roupas Ah, e os chapéus? Não Não me diga que a gente vai ter que usar um chapéu de cowboy E aquelas terríveis celas country? As celas country são maiores e mais pesadas que as inglesas Ah, fale alguma coisa que a gente não saiba Vê como essa cela inglesa é mais leve e menor? Até eu levanto ela Você tá certa, Zoe Mas olha só A cela country foi feita para o conforto do cavalo e do montador no dia inteiro A inglesa foi feita para dar ao montador um contato maior com o cavalo Exatamente E quando eu monto, preciso estar totalmente em contato com o meu cavalo Com certeza Até chegar a hora de você limpar a baia dele Mas na verdade, eu não quero participar desta competição falsa Eu prefiro o estilo inglês Eu também Ninguém nunca vai me ver usando um chapéu de cowboy Bom, eu tô ansiosa pra começar Eu também Eu tô tão empolgada que quase não dormi Eu também não dormi muito, mas não foi por causa da empolgação Algum problema, Sarah? É, meus pais querem que eu compre um novo cavalo Um tipo mais adequado pro estilo ocidental Mas eu não vejo nenhum problema nisso Eu não quero ter vantagens injustas sobre vocês três E eu amo tanto a Scarlet Eu sei que é estranho falar isso, mas eu sinto como se eu fosse trair ela Você está certa Não faça isso, Sarah Mas Sarah, nós queremos o melhor pra você Sinceramente, compra o cavalo É, isso não vai fazer diferença nenhuma pra mim e pro Asta aqui na competição É isso mesmo, garoto É só pra essa competição É, a Scarlet sempre vai ser o seu cavalo número um Não é, Scarlet? Pra você é fácil falar Eu não sei, não parece certo Nós vamos conversar ou montar? Melhor dar a elas um segundo pra pensar nisso Neste estilo, os cavalos andam em um ritmo mais lento Alguém sabia? Eu sabia, eu li sobre isso É chamado de passo lento É isso aí, Alma Vejam o Jimbo Lembrem-se Duas coisas muito importantes Segurem as rédeas com só uma das mãos E fiquem atrás do cavalo Não literalmente, é claro Entendo o que quer dizer Você ensina o cavalo a se afastar da pressão que coloca E isso? No estilo ocidental Se usa menos as rédeas e mais o seu corpo É como se empurrasse o cavalo na direção que quer que ele vá Viram? Tá bom? Vamos lá, Alma Vai lá, Alma Isso, garota Inclina um pouco pra frente, Alma Caramba Vai lá, Sarah É isso aí Ótimo, Molly Muito bom Muito bom Nada mal pra uma garota da cidade Calypso mandou muito bem Parece que ela nasceu pra fazer isso É isso aí, Calypso O jeito que você fez isso foi incrível Eu falei que nasci pra fazer isso Tragam os bois Eu estou pronto pra laçar Tá bom, Astec As duas mãos nas rédeas Tenho que me acostumar com isso Não acredito que perdi isso Eu vou dizer só mais uma vez A culpa foi do Bailey Não quer dizer que você fracassou Só que você tem que treinar mais É isso mesmo No meu ponto de vista, você ainda é o melhor Bom trabalho, pessoal Até amanhã Tchau, Will Obrigada Até amanhã Ah, falando nisso Acabei de saber que o Chris Alter vai ser jurado do Juvenil Chris Alter? A estrela do rock? Você tá falando sério? O cantor da minha banda preferida O melhor guitarrista do mundo É, eu vi que ele monta um pouco Até amanhã Espera aí Se eu for ao Juvenil, eu vou conseguir falar com ele? Bom, eu acho que sim Vamos conhecer o Chris Alter Ah, espera um pouco Pensa só Só um de nós vai conhecer o Chris Alter Eu vou conhecer o Chris Alter A Sarah nunca chega atrasada Espero que esteja tudo bem O que é aquilo? O que é aquilo? O que é isso? Um cavalo novo? Ah, meus pais arrendaram pra mim de experiência Um quarto de milho Treinado pro estilo ocidental Treinado pra isso a vida toda Bom, Sarah Meus parabéns Não sei não, Sarah Mas acho que não é justo Você ter uma vantagem tão grande na competição É, eu concordo Ah, vai, Bailey Seja um bom esportista Não consegue ficar feliz por ela? Ei, estamos falando sobre conhecer o Chris Alter Hum, talvez eu não esteja tão feliz pela Sarah Quanto eu pensei que estava Controle, alma Não esquece Seus pontos são baseados em suavidade, delicadeza e atitude Vá em frente e use as duas mãos Eu não preciso das duas mãos Precisa Até se acostumar com uma só Vamos dar uma paradinha Nossa, alma Talvez você não conheça o Chris Alter Mas pelo menos pode conseguir um emprego no circo Eu vou engolir essa, Molly E você não precisa tirar uma de mim Ei, desculpa Eu só estava brincando Olha quem chegou Cadê o seu cavalo novo? Eu não consigo montar outro cavalo que não seja a Scarlet Vamos lá, Molly É a sua vez Me desejem sorte Boa sorte, Molly Boa sorte Continua treinando assim, Molly E um dia Quem sabe você vai competir comigo e com o Jimbo Você ouviu isso, garota? A gente está indo bem Somos as melhores Caramba Parece até que já ganhou o campeonato juvenil Na verdade Não acabou ainda Qual é o problema com vocês duas? Nossos cavalos não foram treinados pro estilo ocidental Mas isso não significa que não temos chance Alma Sarah Sejam boas esportistas Não estão felizes por causa da sua amiga? Passa o sal, por favor Passa o sal, por favor Desculpa Obrigada De nada Isso aqui está pra lá de gostoso hoje Ou será que é porque eu fiquei com um excelente humor depois daquela corrida? Foi impecável Ai, eu comeria até rochas agora Ficaria feliz em te trazer algumas Vocês são demais Olha, Alma Ler na mesa é considerado falta de educação, sabia? Eu poderia falar pra vocês o que eu estou lendo Mas vocês iam me interromper Como sempre Eu estou tentando comer E vocês meninas não param de falar Como sempre A gente não para de falar Mas começamos a falar agora Ela está certa, Bailey E eu estou começando a ficar cansada de você ficar menosprezando as meninas E eu estou cansado de vocês estarem sempre conspirando contra mim A gente não ia conspirar contra você se você não fosse tão imaturo Quem disse que eu conspiro contra ele? Eu não conspiro contra ninguém Isso é porque você não presta atenção em ninguém com o nariz enfiado no livro Meu nariz não está sempre enfiado nos livros Quando você está dormindo, não Se eu faço isso é porque eu prefiro a companhia dos meus livros do que de certas pessoas que conheço Talvez prefira ler porque é mais fácil do que se relacionar com as pessoas Me dou muito bem com as pessoas que eu quero me dar bem O que você entende sobre relacionamentos? Tudo que sabe fazer é contar piadas Pelo menos eu estou me divertindo Vocês são sérios o tempo todo Não estão com nada Todos vocês Vocês treinaram muito na última semana E agora? Que o melhor montador vença Ou então o que esteja melhor vestido Cresça, Bailey Cresça, Bailey Ainda bem que você e eu estamos fazendo a mesma série de exercícios Porque eu vou te mostrar como é que se faz Parem de discutir vocês dois Estão perturbando a Calypso E você está embrulhando meu estômago Você acha que está enjoada agora? Espera até me ver na arena Zoe, o que está fazendo aqui? Eu estou procurando diversão E parece que eu encontrei Em outras palavras, ela está torcendo para alguém cometer um erro E do jeito que estão discutindo Isso vai acabar acontecendo Perdi alguma coisa? Só umas três semanas de treino Ah, não se preocupe Eu treinei um pouco sozinha Desde que soube do Chris Alter Meus pais arrendaram esse quarto de milha para mim O mesmo cavalo que a Sarah não quis Obrigada, Sarah Isso está ficando bom Sou a traidora Estava treinando todo dia? Me disse que estava na biblioteca Não acredito que você caiu nessa Bom, se você está achando que é só entrar aqui desse jeito e ganhar Ah, você está muito enganada Sabe muito bem do que a Pepper é capaz Chilly, Chloe entrou na competição juvenil Verdade Vamos botar aqueles perdedores no lugar deles Ah, Chilly Outra coisa Ela está montando em outro cavalo O quê? Vem, Pepper Vamos mostrar a eles como se faz Então vamos Para começar, modalidade trilha Vocês vão guiar seus cavalos através dos obstáculos que encontrarão na pista Vocês vão ser julgados pela obediência de seus cavalos e pela exatidão dos movimentos A primeira participante do curso de obstáculos vai ser Sarah Whitman Sarah tem que abrir e fechar aquele portão E terá que demonstrar movimentos precisos ao fazer isso Quase, Scarlet Alma tem que pegar aquele saco de latas Parece fácil, chefe Ah, é? Tente fazer isso montado no cavalo O que a Molly está fazendo agora? Fazendo aquele percurso marcado ao contrário Sem pressa, Calypso Vá com calma Muito bem Muito bem Por que o Perry está fazendo a mesma coisa que a Sarah? Cada um precisa mostrar suas habilidades em cada evento Nossa, cara Essa foi muito fácil Chefe, ela não vai tentar colocar aquilo enquanto está correndo, vai? Parece que é exatamente o que ela está fazendo Nunca pensei que ia te ver usando um casaco sujo, Chloe Vitória a qualquer preço, cowboy Nossa, eles arrasaram É, agora vejam o que é arrasar de verdade Pepe, vamos mostrar a eles Vire, Pepe Isso, agora caminha para trás Pepe, para trás O que ela quer dizer com isso? Vai, Pepe Está me deixando constrangida Zoe, não pode esperar que um cavalo faça alguma coisa que ele não foi treinado Principalmente quando não se pratica isso Tudo bem, garota Bom trabalho É tudo culpa sua E agora eu estou com essa bolha enorme na minha mão E está doendo tanto Que eu não vou conseguir terminar a competição Ah, pobre Zoe Deixa eu dar uma olhada nessa bolha enorme Que você nem tem Está debaixo da pele e dói muito Você sabia que eu te derrotaria se tivesse treinado? Então você treinou escondido de mim Cai na real, irmãzinha Você não me derrotaria nem se treinasse por um ano Ah, é? Então eu quero aquele CD do Chris Alper que eu te emprestei de volta Nossa, como essas meninas se maltratam Se você for para casa, eu não vou Agora a próxima prova Vamos lá, Aztec Bailey, espera O que você está fazendo? Quer me distrair? Não, Bailey Só quero te desejar boa sorte E te lembrar que você tem que manter sua mão livre do lado do seu corpo Eu notei que você fica levantando ela nos treinamentos O que você está tentando fazer, Sarah? Eu achei horrível a Chloe e a Zoe tratarem uma outra com tanto desrespeito Então eu percebi uma coisa A gente estava fazendo a mesma coisa Nós colocamos a vitória acima da nossa amizade E eu decidi que vou parar com isso agora Eu amo vocês como se fossem minhas irmãs E meu irmão E nenhuma competição ou estrela do rock vai conseguir mudar isso Nunca Você está certa Não acredito que deixamos chegar a esse ponto Amizade é mais importante do que qualquer competição Mesmo que o prêmio seja conhecer o Chris Alter Sinto muito ter dito aquelas coisas para você Tudo bem, eu fiz pior Então, estão desistindo? Podem desistir Ninguém está desistindo Isso, Bailey! Vamos nessa! É isso aí! Lindo, Bailey! Excelente! Continua assim! Ela é uma alma! Manda a alma! Manda, Fielma! O nome daquilo é Círculo Ajuda? E aquilo Se chama Rico É isso aí! Pessoal, silêncio Agora eu vou falar quem vai para o campeonato juvenil A vencedora Graças a sua impecável e inesperada performance É Chloe Stilton Uhul! Isso! Parabéns, Chloe! Muito bem! Você estava fantástica! Ei, para onde foi todo mundo? O que vocês acham de a gente pegar o meu CD novo do Chris Alter e ouvir um pouco de música? Pode ser! Provavelmente isso é o mais perto que vamos chegar dele mesmo Chloe! Como foi o campeonato juvenil? Eu perdi Ai, Chloe, eu sinto muito Mas o que a gente quer saber mesmo é Você conseguiu encontrar o Chris Alter como ele é? Ai, meu Deus! Foi uma decepção total Para começar, a namorada dele estava lá E eles são velhos Ele tem no mínimo 30 E depois, em homenagem à competição Ele cantou uma música country Foi o fim da picada Como assim é o fim da picada? Cara, a gente adora música country É, vamos ligar lá o nosso som Ah, não! Acho que Chloe gosta de música country Tanto quanto você gosta dos pelos que engolem, Angora Eu realmente odeio esses pelos Mas adoro música country Escuta isso Tão sozinha feito um garanhão Sem sua égua Tão só feito um... Sabe, chefe, eu adoro música country Mas o que Angora tá fazendo não é música Você está certa Oh, não! Não insultou as minhas ouvidas! Eu não aguento mais isso! E nem a gente! Alguém chame o veterinário pra ela! Miau, 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 miau E nem a gente!